oi 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 pessoal tudo bom com vocês espero que sim bem vindo a mais um vídeo aqui no canal para quem não me conhece o meu nome é Maísa e você está no canal Vida na Roça com Maísa isso aí pessoal estamos aqui iniciando mais um vídeo espero que vocês gostem do vídeo sejam todos bem vindos aí você que for gostando desse vídeo aí vai deixando aquele like aí para fortalecer o nosso cantinho dá aquela força aí para nós compartilha aí os nossos vídeos se inscreve aí você que não faz parte ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo do canal e para você que quiser seguir nós lá no Instagram você está sempre postando lá o link está sempre aí na descrição do vídeo é só você ir lá e acompanhar nós lá no Instagram e é isso aí pessoal espero que vocês gostem desse vídeo de hoje então bora lá para o vídeo roda a vinheta roda a vinheta e aí e aí e aí então meu povo bora iniciar mais um vídeo olha começando daqui já hoje vou estar mostrando aí para vocês como é a casa aqui aonde nós mora né como é ela por fora ela por dentro vou estar mostrando para vocês o antes que depois nós vamos estar mostrando depois também olha só como é aqui ó aqui é o paiózinho mexe com galinha é do lado de cá assim ó galinha bota ali ó hoje também já lavei roupa nós estamos no trabalho hoje vou estar mostrando para vocês agora que nem teve muita gente também falando que não coloquei o vídeo nem do lado da casa da minha tia muita gente falando que nós vivem vida de luxo que é casarão que vida na roça não é assim que casa na roça não é assim que casa na roça é simples e que ela é a casa da minha tia não é a nossa casa nem essa aqui é a nossa casa nós moramos aqui mas essa casa aqui esse terreno é da minha sogra e do meu sogro a casinha deles nós morava no Espírito Santo nós viemos deixamos tudo para lá né viemos embora de lá para cá para cuidar deles aqui do terreno cuidar deles aqui e tudo então essa casa pessoal a casa, o terreno tudo aqui é da minha sogra e do meu sogro e eu vou estar mostrando para vocês hoje como é aqui onde nós moramos ali ó você já vê uma pequena pessoa do terreiro afora brincando com o seu Levi e vou estar mostrando para vocês aqui começando vou começar por fora mostrando para vocês a casa por fora e depois eu vou mostrando para vocês por dentro ó nós vamos começar por aqui já olha só no terreiro da casa tem um pé de coqueira você vê que lá tem uma graminha tem um coqueira aqui ó dentro do terreiro e tem uma grande pessoa passando por aqui ó silver de ire aí aqui pessoal é a varanda ó a frente aqui é a varanda agora eu vou dar a volta atrás mostrando para vocês essa porta aqui onde sai a sala aqui é um quarto e aqui é a janela da sala olha aqui também tem uma graminha ó bem grandinha já também para ir para lá ó e essa aqui é a casa por fora essa parte que eu mostrei para vocês aquela vez no vídeo quem assistiu o vídeo viu que eu mostrei que quando nós chegamos aqui nessa parte que estava mais estragada essas madeiras aqui ó aí nós retiremos né as matajuntas tudo paguemos para serrar essas matajuntas mais largas aí né arrumei meu esposo foi subir ali mais duas carreiras de tijolo aí nós levantei essas duas carreiras de tijolo arrumei cortei uma pedaça da madeira que estava estragada ali e coloquei essas matajuntas tudo mais nova né e vou estar mostrando para vocês por trás aqui agora ó aí pessoal o franguinho aqui do pescocinho pelado está com três pentezinhos olha aqui ela perto de mim aqui ó tudo pescocinho pelado que nem ela agora aqui pessoal olha a casa por aqui ó ela é grandona também agora aqui para trás dela aqui ó agora vou continuar subindo por cima aqui pelo quintal vou mostrar para vocês pelo quintal aqui ó olha ela por cima aqui pessoal pelo quintal aqui por trás ó olha como ela é por aqui ó eu estou mostrando ela para vocês agora porque como disse para vocês que a casa da minha sogra ela comprou a tinta e nós vamos pintar então foi ela que comprou a tinta temos umas Udé né como vocês já chamaram eu de Valdeire Udé nós vamos estar pintando essa semana aí e vou estar filmando também mostrando para vocês vocês acompanham com nós aí aí vou estar mostrando ela agora como ela está agora como ela é e depois que nós acompanhar nós pintando aí e depois de pintadinha como ela vai ficar também aí aqui ó como ela por cima aqui também aqui por cima dela aqui ó é um quintalzinho cheio de fruta por cima aqui ó vamos continuar aqui que eu vou mostrar ela para vocês lá por dentro ó aqui é onde tem um fogãozinho de lenha ali como vocês veem que eu cozinho lá por dentro ó a chaminézinha ali aqui ó a parte que é do banheiro né olha como ela é por cá ó é uma casinha simples na roça pessoal agora vou mostrar de frente aqui para vocês verem olha aqui ó ela de frente agora aí aqui é a varanda essa frente aqui da escadinha aqui ó é a varanda essa aqui é a varandinha da casa ó essa parte aqui é o banheiro essa aqui é a varanda ó o louro já está ali quando você dá para ver agora pessoal vou lá dentro mostrar para vocês lá por dentro como ela é por dentro né louro vem aqui pessoal olha todo de boa olha o pezão dele aí ó ele é livre pessoal fica solto aqui voa para onde quer volta a hora que quer estuma cachorro toca boi chama o Levi brinca o Levi brinca o Mico chama eu ele é voa para onde quer eu ver se vai me dar o pé dá pepé louro dá pepé dá pepé dá pepé ó já cismou que eu estou gravando ele então ele não quer me dar pé dá pepé louro dá pepé dá pepé ó ele não quis dar pé ele correu ó já cismou que eu estou gravando ele então só vamos lá dentro agora que eu vou mostrar para vocês lá por dentro agora ó essa aqui é a varanda ó essa aqui é a varanda da casa olha só e o louro está cismado comigo né louro aí pessoal já laverrou depois também ó deu de cedo na luta ó essa aqui é a parte da varanda também ó que pega para lá essa área aqui ó esse aqui é o banheiro pessoal ó aqui é o banheiro da casa e agora ela vai lá para a cozinha ó que nem aqui eu falei para vocês ó eu estava mostrando para vocês agora como ela é agora ó você vê que as madeiras assim estão chuvas né nós vamos estar pintando aí mostrando para vocês como é que vai ficar depois vocês vão acompanhando com nós e aqui eu já estou na cozinha ó aqui é a cozinha da casa olha só ali é o fogãozinho além ó lá nos cantinhos fogãozinho além vocês já viram aqui é o fogãozinho além aqui é a pia ó aqui dentro tem mais um quarto ó vou estar mostrando para vocês aqui ó ó aqui tem mais um quarto aqui dentro nós vamos estar pintando também pintar em geral né pessoal ó aqui tem um guarda roupinha aqui também ó aí nós vamos estar pintando tudo aqui e vocês já acompanhando com nós aí deixa eu voltar aqui porque aqui é meio pequeno agora ó vou filmar daqui para lá para vocês verem ó a cozinha e agora nós vamos passá-la ah não aqui tem um quarto ó esse pedaço aqui também é um quarto ó aqui ó vocês veem aqui já tem até um um balde de títulos a caixinha já está comprada e aqui tem um guarda roupinha uma cama aqui ó ó e agora pessoal nós vamos para a sala aqui é a sala da casa ó os clarões mais é para cada janela né o sofá essa cadeira aqui é uma cadeira de balança ó trevisão fica aqui na janela olha esse aqui é a sala da casa ó agora pessoal nós vamos para a última parte aqui que é aqui dentro ó olha aqui a parte de dentro que a bicicletinha ali é da quequê ó ela não aprendeu a andar ainda nós estamos ensinando ela a andar esses negócios que ficam em cima aqui ó é uma máquina de fabricação de chinelo que é borracha máquina de tampar porque aí tem tampadinha ali não pega poeira né aí aqui ó é o nosso cantinho né a parte onde eu mais o 10 molecada vive é essa parte aqui então é aqui que nós moro ó se parece a casa tudo junto né mas é esse cantinho do fundo da casa que é onde nós moro aqui esse aqui é o nosso cantinho e é isso aí pessoal a casa é assim ó como dá para vocês verem aí aí agora nós vamos estar pintando né como eu disse para vocês nós vamos estar pintando aí é uma casinha muito simples humilde mas a gente tem que agradecer a Deus né a tinta está aqui pessoal como dá para vocês verem ó está aqui as outras tintas também lá dentro vocês já tem uma e aqui dentro já está as outras ó então nós vamos estar pintando aí mão na massa aí Deus quiser e vocês vai acompanhar com nós aí então pessoal terminamos mais um vídeo por aqui para você que gostou desse vídeo aí deixa um like aí para fortalecer o nosso cantinho compartilha os nossos vídeos você que não faz parte do cantinho se inscreve aí ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo do canal e um grande abraço pessoal para todos vocês e até o próximo vídeo tchau tchau